Música 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 Vamos só verificar que níveis é que nós desbloqueamos agora, porque já conseguimos 15 relíquias e 15 relíquias cada 5 relíquias desbloqueiam um nível novo Será que é o secreto? É um dos níveis secretos 2 diamantes e 1 relíquia Vamos Vamos deixar este aqui para ver depois O nível 30 é muito mais giro, porque é um dos níveis secretos que é com um avião Rings of Power que, de facto curioso, é o nome de se não, acho que é o primeiro jogo que a Naughty Dog alguma vez fez que não foi para a Playstation e sim, a Naughty Dog fez já jogos que não eram para a Playstation Difícil acreditar eu sei, mas inteiramente plausível Portanto, para que nós fazemos isto e temos que fazer diamante secreto Temos que fazer relíquia, vamos começar com a Relíquia só porque o diamante secreto depois não dá para voltar para trás e se praticamos quer dizer se eu não fosse eu fosse fazer logo eu fosse fazer logo eu fosse fazer logo diamantes possivelmente as plataformas que são opcionais e vai fechar a porta mesmo momento que eu preciso passar bora, 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 bora bora, 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 bora está por cima sempre só aqui aquela porta vai puxar agora bora bora não 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 está apanhado está depressa os pingos é só para vocês terem atenção para eles não virem serem para a personagem não estar em cima da zona quando eles ficam totalmente erguidos que é aí que eles dão os dan ou assaltarmos meu Deus estão todos bom do ar vão apanhar todos ou puxar? eita e ouro boa muito bem já falta pouco agora é só retir o protiment diamante aqui está uma pequena dança da vitória mas não temos tempo tem um monte de coisas para arrepiar estamos cada vez mais perto não falta duas três câmeras diamante com com time para off só por causa dos checkpoints dá jeito não fazer não por que não 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 por que? no Temos que vamos atrás. Tenho esta música entranhada na cabeça. Há muitos, muitos anos já. Para mim é quase um batalho caso. Estou depressa, depressa. Temos um batalho. Abraçou-lhe um bocadinho. É só o checkpoint antes. Do diamante. Não vou descarro porque pronto, já sabia. Ia ser sanduíche. E é de estar ali um bocadinho no meio das portas. Estou só a aproveitar para ver se vem. Para ver se consigo chegar pertas. Mas, muito bem que não. Infelizmente, mais uma vez. Não ganhamos um troféu por isso. Mas, não sei. Parece que fica mais completo. Mais vidas de perto. Obviamente, há de gostar. Quero dizer o que há à procura de conseguir. Mais uma vidas, senão... Vejo. Vai ser interessante. O importante é deslizar sempre. Para manter direcção. Quanto mais deslizar-me... Ah, basicamente, virar para a direcção oposta pode não fazer nada. Pessoalmente. Depois de ter um momento. Então, se for melhor, 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 melhor. Vai ser o timing certo. Ahá! Dá-lhe uma cobra. Tem que ser cuidado com a cobra. Neste níveis é melhor. Quanto queremos morder direcção é deslizar dessa direcção. Aquela cobra já me deixou-lhe umas duas quantas vezes. Chegar ao fim, conseguir... Yes! Mesmo timing perfeito. E depois... Ah, pego uma cobra e... Perco. Muito bem. Muito estimantes. Já faltam poucos. Ah, três. Sem matemática não falha. Três. Cinco, seis, sete. E dois. Uh! Este aqui sempre foi muito difícil eu conseguir para cima. Mas... Vamos lá ver o que é que vamos conseguir. Pelo menos o ouro deve ser... Bastante acessível. Não. O importante é, acima de tudo... Reaventar... Com... Com o avião... Ou... Será que dá para inverter os controles? A resposta é... Sim. Só para começar a apiar... Só para começar a apiar... Já... Vamos fazer um experimento. Faz... Se puder... Conseguimos fazer um tempo quase perfeito agora. Tá, quase. Tá, quase. Não vai girar. Não vai girar. Ok. Ah... Ainda falta mais um. Pensava que era o último. Tudo bem. E agora... Não vai ser... Ora... Eu tenho que ser um scotch. Uh! Não foi um nível do Crash que foi tão pequenininho. Foi. Ok. Como podem ver... Eu não tive assim grande margem para falhar aqui e mesmo assim... Só ouro. Tenho ideia que poderia ter a ver com a ordem que vou. Não necessariamente da direita para a esquerda, mas se calhar da esquerda para a direita... Sei que há uma ordem mais... Faz com que seja um bocadinho mais rápido. Optimização de caminhos. Oh, já parece a necessidade de atravessar. Oh... É uma alteração de hoje é seguir, mas eventualmente tem que fazer. Para já. Agora... Future Frenzy não está já disponível. Pelo menos está só a pegar a relíquia porque... É preciso... É preciso ter o nível desbloqueado, que é o próximo set 5 relíquias que vai desbloquear a entrada secreta. E assim vai dar muito trabalho, porque vamos ter que voltar ao início... Quase a meio do... Igual. Quase mal brinca. O que é que isso quer dizer? A vida é que me sabe mais certo. Esperar mais um bocadinho. Vai encher agora. E agora está a descer. E aí, já está. Já está. já está, já está. Já está está. Já está. Já está aqui, já está aqui. Já está aqui. Vai dar um êxtreme. Allen. Ok, agora está um pouquinho e vamos agora E igual Bem Bem Agora Podíamos saltar dali para aquilo Não, não atrasou-nos, tentei peito isto de uma vez Bem 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 Oh, reliquiador Não está mal, se bem que para o trabalho que eu tive Acho que para ti ainda não fica nada mal Mas pronto, não sou eu que decido os tempos Estava quase E mais uma reliquia Douro Muito bem Vamos com 13 reliquias de ouro Antes temos falta uma reliquia Conseguimos duas reliquias já aqui Conseguimos uma extra, por isso podemos ignorar um dos níveis para já Vamos fazer já a dupla Só para Temos que completar o nível todo Do futuro De uma vez E assim vamos conseguir já o Jet Ski E começamos a ter pratica para fazer Níveis mais do Jet Ski 4 3 4 7 Eu quero isto não tem que não ter reta não Vem aqui. Vem aqui. Só para apanharmos e mais. Acho que os dois amigos estão partidas. Estão partidas. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Devemos ver as consequências. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem lá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É um pouco dificil guiar os projetos seguidos. Bem. Vamos ver. Longe. Bem. Em seguida. A batalha já saiu. Não sei se formos contra as caixas e contra quem a batalha estiver ali a perdemos de vida. Vou começar a denotar porque não aconteceu nos últimos tempos. No último gameplay, mas não quero dizer que não esteja a acontecer depois. Estouramos. Vamos perder mais tempo. Inversamos o tempo. Curva. O que acho que é virar um bocadinho lá antes de... Porque é suposto que é para podermos antecipar a curva. Ela tomar um bocadinho. Agora aqui no meio destes dois amigos. É só ficar com eles. Uma maneira muito... De piadinha à pai. Plombástica. Que pausa. É um bocadinho. Que pausa. Que pausa. Não é sim. Ou. Normal. No menos de 6 de nível é difícil ou não fazer. É da causa que eu... O domingo sempre fazer, mas... É o desafio. É o desafio que nós aceitámos. Tchau, tchau.